Fala galera, bem-vindos ao canal Fala JC. E hoje pessoal, o vídeo vai ser aqui ó, sobre as obras da ponte da Marginal. Vocês vão falar, poxa, mas não tô vendo ponte nenhuma. É que a gente tá aqui na onde vai ser a rampa, a rampa de descida da ponte, tá? Eu vim mostrar pra vocês uma curiosidade aqui, porque o pessoal ficou me perguntando aí, ô Gerson, mas como que o pessoal vai fazer aqui com aquela entrada aí de balneário? Ó, tão vendo que os carros tão entrando aqui? Porque a rampa, ó, tão vendo que a rampa aqui, ela praticamente termina aqui na entrada de balneário. E o pessoal me perguntou como que ia ser feito, né? Então pessoal, esse acesso aqui pra balneário Camboriú, que todo mundo tá acostumado a entrar hoje, ó, que é onde os carros tão descendo aqui, ele vai ser fechado, ó. Ele vai ser fechado e a rampa, ó, tá vendo que a rampa vem ali, ó? A rampa vai passar bem no lugar dele e os carros vão continuar ali, provavelmente vai continuar podendo entrar aqui na rua 3300, tá pessoal? Então essa era uma das dúvidas, né? Se esse acesso ia ser fechado. Então, é certeza que ele vai ser fechado, ele... e daí pra você chegar em balneário, você que estiver vindo de Florianópolis, né? Você vai ter que entrar, provavelmente, lá antes do viaduto da Barra, tá pessoal? Que é aquele mesmo viaduto que vai pra rodovia Enterprise. Por que que eu comecei o vídeo aqui hoje pra mostrar pra vocês? Comecei aqui primeiro pra mostrar isso aqui, que o acesso vai ser fechado, e depois você vai ter que vir pela Marginal pra você acessar Balneário Camboriú, né? Essa região aqui da Barra Sul. E também pra mostrar pra vocês aqui a parte da rampa, da rampa de descida da ponte, que vai se tornar a Marginal, né? Agora, assim que for inaugurado. Então pra mostrar pra vocês que essa parte aqui também já tá pronta, tá? Então assim que liberar a ponte ali, falta fazer só esse pedacinho aqui, ó, que vocês estão vendo, até ali de asfalto. Terra planar já tá pronta, ó, a contenção tá pronta. E a partir daqui até o asfalto já tá pronto. Então assim, a obra, ela tá bem, bem adiantada nessa parte aqui. O que realmente tá faltando fazer é a ponte, pessoal. A ponte que tá, tá demorando um pouco mais. Inclusive eu tinha falado no outro vídeo lá de novembro, que ela ia ficar pronta ainda em dezembro. Não ficou. Eu não sei porquê, pessoal, não me perguntem. Eu não tenho acesso a essa informação, mas provavelmente deu uma atrasadinha na obra, né? A gente sabe, às vezes acontece, né, cronograma, e ainda não terminou. A gente vai ir ali, até ali no início ali da cabeceira da ponte, onde eu tenho acesso, e depois eu faço umas imagens de drone pra vocês. Desculpa aí se tiver vento, barulho da rodovia. É que, né, a gente tá do lado da BR aqui, como vocês estão vendo. Então tem um pouco de barulho. Já consigo ver ali o pessoal trabalhando ali na ponte. Enquanto isso, pessoal, já deixa o like aí, comentário. Se não for inscrito no canal, considera se inscrever. E ajuda compartilhando o vídeo com os amigos aí, principalmente no WhatsApp, pra ajudar o canal a continuar crescendo, tá, pessoal? Aqui tem uma vista legal de cima da ponte, né? Olha aí, dá pra ver os prédios de balneário. Olha que show. Olha lá, o prédio da FG. Quase começando a aparecer no Skyline Vitra também. Tá construindo a Pascoaloto. Lá na Barra Sul, One Tower, Yacht House. E agora tá começando a chover aqui, só porque eu saí pra gravar. Eu tinha chovido de manhã, aí parou de chover. Eu falei, vou sair pra gravar, né? Aí começa a chover de novo. A gente consegue ir até aqui nessa mureta a pé. Aí depois pra lá é só quem trabalha na... Só quem trabalha na obra. Mas dá pra ter uma ideia. Eu quis vir aqui pra dar uma diferenciada do vídeo, né? Eu sempre gravei dali de baixo. Então hoje vamos filmar daqui de cima. Depois a gente filma lá de baixo também pra vocês verem. Então aí como vocês podem ver, ó, o pessoal tá trabalhando aqui. Tá faltando só essa ligação aqui que é bem pequena, né? Eu acredito que mais um mês aí, final de janeiro, meados do meio de fevereiro, deve terminar a obra, pessoal. Aqui tá a rodovia, né? Não é muito aconselhável ficar aqui onde eu tô, mas como o trânsito tá meio congestionado, aqui embaixo aqui é a rua que passa embaixo da ponte, ó. E aí tá ela. Como vocês podem ver, pessoal, ela praticamente tá finalizada. Eu digo a parte da estrutura de concreto armado, né? As muretas, o que tá faltando agora é fazer a camada asfáltica em cima aí, então. E depois fazer a sinalização, né? Colocar os postes e tudo mais. Mas tá bem encaminhado. Já já eu vou soltar o drone aí pra vocês verem as imagens, então fiquem por aí que vocês vão ver as imagens. Olha a lateral dela aqui. Aqui também dá pra ver, ó, que onde vai ser a ciclovia, ó. A ciclovia vai ser ali. Ainda falta fazer a mureta aqui do lado, mas tá bem encaminhado também, né? Bem... Essa mureta não é difícil de fazer, e depois o asfalto aí também não é rápido. Por isso tô dizendo pra vocês que eu acho que mais uns... Mais uns... Sei lá. Mais uns... 30 dias, quem sabe? 45? Deve terminar. Vou... Vou voltar ali pro carro agora. Eu vou soltar o drone. Pra vocês verem lá do outro lado, né? Porque... Tô com preguiça de andar até lá do outro lado pra mostrar pra vocês, né? Tem que ir ali pela BR, é meio perigoso. Então... Vou voltar ali pro meu carro que eu deixei ali. Aí eu solto o drone. Pra vocês verem. É... A obra é de cima ali. Pessoal, outra novidade boa também é que a ponte do lado de lá, ó. Do lado sentido, né, Floripa. Que não dá pra ver aqui. Mas eles já estão trabalhando também, tá? A licitação ali saiu. Acho que faz o quê? Um mês ou 45 dias, mais ou menos. E... Então eles também vão fazer essa ponte ali agora em 2021, né, pessoal? É... Ainda não dá pra ver nada, assim, muito... O pessoal muito trabalhando. Porque ainda tá na preparação de canteiro, acho. Se eu não me engano, pelo que eu vi ali. Mas eles vão fazer, tá? A ponte do lado de lá também, tá? Então daqui um... Provavelmente mais uns dois anos aquela ponte também vai estar pronta, né? Foi feito primeiro do lado sentido aqui Floripa-Curitiba e agora vai ser feito Curitiba-Floripa também. Vai ficar bem legal, né? É... É bom porque ajuda a desafogar o fluxo também da outra marginal ali, né? E evita dar trânsito aqui nessa parte da cidade porque o pessoal que muitas vezes quer só ir pra... Pra algum bairro que fica lá na parte sul da cidade ou quer ir pra Enterprise tem que pegar a BR-101. A hora que as duas pontes aqui tiverem prontas todo esse fluxo local ele não vai precisar pegar a BR ele vai andar exclusivamente pela marginal. Então isso vai ajudar a reter... A não ter mais essa retenção de tráfego que tem aqui na BR que todo mundo conhece, né? Quando tá vindo de Floripa pega uma puta de uma fila aqui, ó pra chegar em Balneário Camboriú só por causa dessa entrada aqui. Porque essa entrada aqui ela é ruim, né? Acaba congestionando. Lá não tem... Como é que fala? Uma pista boa de aceleração. Então tá vendo que todos os carros diminuem a velocidade demais e isso acaba gerando trânsito. Como a marginal aqui vai ficar enorme então você vai ter bastante espaço pra desacelerar e bastante espaço pros carros, né? Então acaba que provavelmente esse gargalo de trânsito ali vai terminar. Hoje, por exemplo é um dia que tá congestionado ali, tá? Então pra vocês verem hoje é uma quinta-feira dia normal e tá congestionada a BR ali por causa do grande fluxo de veículos. E observe como a maioria dos carros entra na cidade, ó. Então todos esses carros aqui, ó que tão entrando que vocês tão vendo ali eles teriam entrado lá atrás uns 2, 3 quilômetros lá atrás pegado a marginal e vindo pela marginal. Né? Porque muitos desses carros aqui eles simplesmente tão vindo da rodovia Interpraias ou tão vindo ali do bairro da Barra eles nem gostariam eles nem gostariam de andar na BR mas como não tem outro caminho eles acabam andando. Vou soltar o drone agora fico com as imagens de drone então lembra de deixar o like aí, pessoal comentário se inscrever no canal e compartilhar o vídeo. Beleza? Muito obrigado aí todo mundo que assistiu valeu e até o próximo vídeo. Tchau Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.